Olá, eu sou Júlio Vertulo e tenho uma palavra de Deus pra você. Será que é difícil viver a vontade de Deus? Será que os mandamentos de Deus são algo inatingível, inalcançável, dos quais nós jamais poderemos nos dar por satisfeitos ou plenos, servindo a Ele? Às vezes nós colocamos tanta dificuldade para andar no caminho de Deus, e aí eu pergunto, será que nós temos dificuldade de andar no caminho de Deus ou temos a dificuldade de andar no caminho que nós imaginamos ser de Deus? A minha Bíblia diz assim, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 30, no verso de número 11, assim diz, Porque este mandamento que eu te ordeno hoje, não te é difícil demais, nem tampouco está longe de ti. Deus não coloca nem dificuldade, nem distância. Segue o texto, Não está no céu para dizeres quem subirá por nós ao céu, e no lo trará, e no lo fará ouvir, para que o cumpramos. Ele não está longe, não está distante, não é impossível, e também não está em um lugar inacessível, cujo eu preciso de alguém para alcançar. O texto segue e diz, Nem está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar, e no lo trará, e no lo fará ouvir, para que o cumpramos. Não está além de uma barreira intransponível, onde só alguém muito especial pode entrar, tomar e trazer para nós. O texto segue e termina dizendo assim, Mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprir-se. Deus não vê distância, dificuldade, Deus não vê altura, Deus não vê barreira, para que eu e você possamos alcançar sua palavra e sua promessa. Às vezes nós ficamos esperando que alguém especial possa subir e trazer para nós. Que alguém fora de série possa atravessar este mar e trazer para nós. Isso nos torna dependente de outros para conhecer a vontade de Deus, dependentes de outros para viver o querer de Deus. Mas sabe o que ele diz? Está perto, é possível, está muito perto de você. Hoje, eu queria dizer para você que às vezes nós medimos nosso relacionamento por Deus, por imposições humanas, coisas de homens que se tornam mandamentos penosos e fardos pesados demais. Mas se tão somente a palavra de Deus estiver no teu coração e na tua boca, você vai poder vivê-la plenamente. Portanto, em vez de acharmos que as coisas de Deus são intransponíveis, impossíveis, difíceis, pesadas e que dependemos talvez de um super-herói espiritual que nos traga isso, eu quero dizer para você, Cristo Jesus encurtou as distâncias, abriu o acesso e nos deu condição de viver a vontade do Pai. Portanto, hoje, chega de olharmos para mandamentos humanos, chega de buscarmos, pensarmos nas dificuldades, mas vamos começar a olhar para o novo e vivo caminho, aberto pelo sangue de Jesus, o qual nos dá livre acesso ao Pai. Mantenha a palavra no teu coração e na tua boca, e você vai ver que você vai viver em plenitude as promessas de Deus. E o texto diz assim, olha só, ainda um pouco mais adiante, no verso de número 19, diz assim, o céu e a terra tomam hoje por testemunhas, contra ti, de que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele diz, escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, a bênção. Hoje, você pode escolher através da palavra de Deus, vida e bênção. Que Deus te abençoe, que esta palavra possa fortalecer o seu coração. Deus te abençoe,